Seguindo o pre-chorus, que é o refrão, seja si menor, que é o 6 do ré, o 4, depois o 5, que é o lá, o 1 que é o ré e o 4 que é o sol. Si menor, lá, ré, sol, fica a sequência de power chord ou acorde. No caso do power chord, si, sendo suar ou fazendo o mesmo ritmo da introdução ou da base de um. Ó o último suar. Parte 2 dela, refrão.